Todo mundo já deve ter falado mil coisas sobre a revista, o Vampir, não sei o que, mas o que reza a lenda que o Amaral também tem potencial pra estar numa capa de revista, é verdade, Vampir? Amaral, puta que pariu, um cavalinho. Um potanco. As pessoas falam assim, Vampir, tem saudade de jogar bola, tem saudade do corpo da revista, tem saudade do salário, mais de nada.